Olá querido, tudo bem? Meu nome é Fábio Reis e esse é o canal oficial do meu ministério. Aqui você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho e experimentar junto comigo da graça e do amor do nosso Deus. Que Deus te abençoe! A vida é cheia de surpresas...